Os estados brasileiros já estão adiantados na agenda de descarbonização da matriz energética, ou seja, a diminuição do uso de combustíveis fósseis e o aumento de fontes de energia sustentáveis, como a eólica e a solar. Foi o que mostrou o painel da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente, a ABEMA, apresentado durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27, que ocorre no Egito. De acordo com o Marjorie Kaufman, secretária de Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul, o Brasil é uma liderança inovadora no setor. O Brasil tem um grande potencial nos ativos ambientais e o mundo agora busca isso para compensar, para substituir e para avaliar seus processos produtivos. O Rio de Janeiro, maior produtor de petróleo e gás natural do país, criou um tributo sobre o consumo de combustíveis fósseis que vai ser aplicado na descarbonização da energia utilizada no Estado. Para Ana Asti, subsecretária de Recursos Hídricos e Sustentabilidade do Rio de Janeiro, a participação de estados e municípios é essencial para as metas climáticas. Se o Brasil quiser ter um papel efetivo na mudança da política climática mundial, os estados precisam trabalhar junto com o governo federal e junto com os municípios para que a gente faça diferença nos territórios, trabalhe mitigação, adaptação e alcance realmente as NDCs, que são as nossas grandes metas em conjunto com as Nações Unidas. O Rio Grande do Sul já conta com 81% da matriz elétrica renovável, com 45% da energia consumida no Estado de fonte hidrelétrica. Em São Paulo, a Secretaria de Meio Ambiente apresentou um plano de ação para zerar as emissões de dióxido de carbono na atmosfera até 2050. O Estado já conta com mais de 60% de energia de fontes renováveis. Reportagem Pedro Ivo de Oliveira.